Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Deone! Esse killerzinho, velho, ele é muito louco, porque tem gente falando que ele não tem nada a ver com o DBD, tá ligado? É o novo killer que lançou aí, tá bom? É o ancestral da Sprite. Você vê que ele tem o mesmo cabelo da Sprite. E ele tem essa fúria dele que faz parte do poder dele. Mano, esse killer é sensacional. Ele funciona da seguinte forma, gente. Ele tem uma fúria, que é essa que vocês estão vendo agora aí, velho, que eu mostrei pra vocês no iníciozinho também. Ele tem essa fúriazinha que ele consegue quando ele coleta o sangue do Survivor, tá ligado? Ele basicamente faz isso. O sangue do Survivor fica assim no ar, ele consegue coletar. E quando ele dá um hit no Survivor, o primeiro hit que ele dá, ele consegue coletar sangue do Survivor, tá ligado? Então, se ele sair dando hit geral, ele consegue pegar a fúria muito rápido, tá ligado? Então, mano, é muito bom esse poder dele. É muito bom, de verdade. Eu não sei dizer se ele é muito forte, mas é... Com certeza é bem interessante, mano. É um killerzinho bem alto, tá bom? Só que eu gostei muito de jogar com ele, tá bom? Joguei uma partidinha aí com ele. Demorou muito pra achar a sala. Eu achei que eu não ia conseguir trazer esse vídeo no PTB. Mas, enfim, né, gente? A gente tá aqui no PTB, tá bom? Só pra quem é do PC consegue jogar no Public Test. Pra quem é do console não consegue jogar com ele, tá bom? Mas ele vai lançar oficialmente aí em dezembro, tá bom? Só que sempre vem a PTB antes pra gente testar, ver como é que é se não tem nenhum bug, tá ligado? Então, tem coisas muito novas aí vindo pro DVD de verdade, velho. Eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha que eu usei com ele nessa partida, tá bom? Então, ele tem os três perks novos dele, que eu já vou explicar pra vocês como é que é. Mas eu trouxe essa buildzinha aqui que funciona muito bem pra ele, tá bom? Ainda mais com os perks level 3. E quando eu for usar, vai ser very nice, mano. Essa build é muito boa pra ele de verdade. E ela consiste no... Hacks Ring, pra eu atrasar um pouco mais o jogo. Então, esse perk é muito bom pra eu conseguir atrasar o game. É bem interessante, velho. Aqui eu vou ocupar pelo do Izo, que quando eu engancho no survival, eu tenho 60, 50 ou 40 segundos pra poder chutar um gerador. E quando eu chuto esse gerador, ele regrede em 25% instantaneamente. Aqui eu vou com o Save the Bash, que a cada hit que eu dou, eu consigo recarregar mais rápido a minha arma. E caso eu bata na obsessão, eu perco 4, 3 ou 2 stacks, dependendo do level do break. Então, é bem interessante. E aqui eu vou com o Swap Butcher, pros caras demorarem mais pra se rilar, tá ligado? Então, é bem interessante esse breakzinho, pode funcionar muito bem pra ele. Aqui eu vou com o Ranger, que é quando os caras estão passando pelas minhas bolhas de sangue, eles têm a aura revelada por 6 segundos. Então, eu consigo ver exatamente onde eles estão, se eles passarem pela bolha de sangue. Mas eles também conseguem ver a bolha de sangue quando eu dou esse addon. Porque, naturalmente, eles não conseguem ver esse sangue, né? E aqui eu vou com o Splintered Rule, que basicamente os survivors soltam mais sangue. Então, é mais sangue pra eu pegar e mais rápido eu vou recarregar o meu poder. Aqui eu vou explicar pra vocês, tá bom? Eu vou explicar as 3 perks ensináveis do Deone, tá bom? São 3 perks bem interessantes. Não achei tão forte, mas elas podem funcionar até pra outros killers. Eu vou explicar pra vocês uma delas que pode funcionar muito bem pro Legion. Vocês vão ver, vocês vão ver. Enfim, as 3 perks novas consistem no... Zanshin Tactics, que é basicamente o perk da Kate, Windows of Opportunity de Killer, porque a aura de paletes e janelas são reveladas pra mim quando eu tiver pelo menos 24 metros, tá ligado? E quando eu bato no Survival, esse perk fica inativo por 30 segundos. Então, pra mim, não fez o menor sentido esse perk. Tipo, fez um pouquinho de sentido, mas, mano, ninguém vai usar isso de verdade, velho. Que perk bosta. Aqui tem um Blood Ash, que é um outro perk que é muito interessante, tá bom? É um dos melhores aí que eu já vi. É... Desses 3 aí, pra mim, eu acho que é o melhor. Tá bom? Esse perk consiste em, tipo, quando eu engancho um Survival, ele sofre pelo... Todo mundo... Todos os outros Survivors sofrem pelo efeito de hemorragia. Ou seja, ele demora mais pra se rilar, caso estejam machucados. E também ficam exaustos por 45 segundos. Então, pode funcionar muito bem esse perk. Eu vou usar ele muitas vezes aqui no canal, confia, velho. E aqui eu vou com um... Quer dizer, eu não vou, né? E aqui tem o Nemesis, que quando o Killer é stunado pelo Survivor, o Survivor automaticamente vira obsessão. E quando esse Survivor vira obsessão, ele sofre sob o efeito de Oblivious. Por um minuto. Então, o Killer fica sem o raio de terror pra esse Survivor durante um minuto. E a hora desse Survivor é revelada pro Killer durante quatro segundos. Então, mano... Mano, mano. Pensa esse bagulho no Legion. Pensa esse perk no Legion. O Legion, quando o cara tá fora do raio de terror do Legion, ele começa a morrer. Então, imagina ele ficar um minuto. Assim, ele cai. Ele vai cair. Então, esse perk pode funcionar muito bem pro Legion. Com certeza, ele vai ser um meta. Mas pra esse Killer aí, uma bosta. De verdade, de verdade. E aqui eu vou com o Ebony Mori. Só pra gente ver como é que é o novo Mori dele. Porque, consequentemente, o Killer vai ter um Mori, né? Vai ter uma nova animação. Vai ter uma novidade aí pra gente. Então, eu vou reagir junto com você na partida. Porque eu ainda não faço ideia de como é o Mori dele. Então, vai ser bem interessante. Vamos lá. Então, é isso, gente. Bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá com o Deone, mano. Olha, agora não faz mais barulhinho da obsessão? Que viagem, velho. Agora, em vez dele fazer barulhinho, ele faz animação. Nossa, eu não sabia, velho. É a primeira vez que eu jogo na PTB aqui, velho. Tem umas coisinhas novas. Uns detalhes novos, né? Que a gente acaba não sabendo. Eu não faço ideia de como eu jogo com esse Killer, velho. Na moral. Eu não faço ideia, velho. Juro. Na moralzinha, mano. Não vi ninguém desses geradores aqui. Oh my God. Oh my God. Ali. Not today. Not today, not today. Meu, tem dois totes? Não. Ah, não. É que eu dei a volta mesmo. Faz sentido. Olha a novinha aqui, ó. Ela sobremente nova. Que delícia. Ó, bati nela e peguei sanguezinho. Tá vendo? Ele é alto pra caralho, mano. Não tem nem como dar mais de game com esse Pembo. Mas eu acabei de dar, né? Só porque eu falei, deu pra dar agora. Ok, vai. Só que eu acho que é só no primeiro hit. É só no primeiro hit que ele acumula sangue, tá ligado? Por isso que o Save the Bash eu acho interessante nele. Com absorver, né, o negócio. Caso a gente tenha o sanguezinho por perto. All right, all right, all right. Vamos ver. Ó, ó a novinha ali. Será que é a obsessão? Vamos ver. Não, não é a obsessão. Beleza, conseguimos o hitzinho já. Agora acumula isso aqui, ó. Pronto, peguei o poder, ó. Peguei o poder. Beleza, ó. Agora aperto o Ctrl. E agora eu fico boladão. Aí eu tenho que dar o Demon Dash aqui se eu quiser, ó. Beleza. Aí ele gira, tá vendo? Ele vai virando. Só que ele não vira, tipo, certinho, tá ligado? É mais difícil virar. Aí é só parar, tá vendo? E esse negócio dá o, tipo, derruba o cara de uma vez só, tá ligado? O cara cai no hit só. Então, é very interesting, velho. Deixa eu ver se ele tá aqui. Nope. Mal to dei. Eu vi o rastrozinho dele aqui. O cara desapareceu, mano. Desapirdo. WTF? Destruir o meu arruinal aqui. Destruir aqui por perto, mano. Vamos ativar o bagulho. A gente pega o cara, vai. Olha esse killer, mano. Adorei, velho. Deixa eu ver. Nope. Vai acabar o meu poderzinho já. Dá pra destruir aqui, né? Eita, na hora que eu ia bater, acabou. Que merda. Acabou que a gente não achou ninguém nesse poder. Mas é a vida, é a vida. Acontece, acontece. Só um pouquinho nós achamos. O cara tá ali em cima. Sabe por que eu tô usando aquele addon? Quando ele tá nas minhas bolhas, eu posso sugar a bolha daqui, ó. De por baixo. Que delícia. Vamos pular. Ó, ele tá ali, ó. Só que ela não sabe. Ela não sabe que eu tô vendo ela, tá vendo? E agora deu de cara comigo. Que delícia. Achei a mesma mina. Ih, quitou, velho. Ah, não. Por que você quitou, querida? Alright. Aqui, será que a gente chega nela? Ó, tá com a voz da Mega, velho. Chegamos, chegamos. Gostei do long hit dele. É bem rápido. É bem rápido, não é bem longo mesmo. É long hit mesmo, velho. Gostei, gostei, gostei. Me adaptei bem já a esse long hit dele. Já sei direitinho como é que funciona, velho. É semelhante ao do Billy, eu acho. Eu acho. Eu não tenho certeza. Ó, acumula aqui o bagulhinho, ó. Aqui tem mais ali. Beleza, very, very nice. Very nice, very nice, very nice. Vem cá, vem cá, vem cá. Acumula tudo. Alright. Eu não preciso ficar andando com o negócio, porque eu fico lherda. É só chegar perto e pum. Beleza aqui, ó. Mais alguns. Very nice. Agora tem que ir alguém que não é obsessão. Ela tá gerada. Ah, ela é obsessão. Não posso ir nela, velho. Tá bugando esse PTB que os caras estão correndo. Ó o Mori. Vamos ver o Mori. Vamos ver o Mori. Vamos ver como é... Ela pode ter DS. Deixa eu usar DS. Então, não. Não tem, não. É personagem nova, né? Ninguém vai ter DS. É muito difícil. Vamos ver o Mori. Vamos ver esse Mori. Eu não sei. Não faço ideia de como é, velho. Evitei spoiler. Vamos lá. What? Cara, é o T-Bag, 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 T-Bag. Nossa, que Mori foda, velho. Gostei muito. Tem melhora, mas eu gostei muito desse Mori, velho. Delícia. Ok. A mina tava aqui, ela só correndo pra lá. Vamos pegar mais bagulhinha aqui. Very nice. Pegar mais ali. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Boa. Tamo quase. Tamo quase com o poder já. Eu quero pelo menos acertar uma vez o poder, velho. Só uma vez que eu quero, mano. Por favor. Please do, please do, what the fuck. Ok, vai. Só não quero achar a obsessão por agora também. Olha, ele chuta o girador normal com o pé mesmo. Achei que ele poderia fazer igual a Spirit, mas não faz não. Porque ele é o ancestral dela, né? Ó, tem gente ali, ó. Já posso sugar a bolha ali, ó. Porque ele tá, eu só tô vendo ele porque ele tá na bolha. Ih, desceu aqui, querida. Tudo bom? Já não, a obsessão, que delícia. Agora eu posso ativar a fúria. Vamos ativar? Aqui, ó. Posso destruir a palha? Ih, não posso não, velho. Pera aí. Ah, agora faz sentido. Tem que carregar um pouquinho, não pode só bater, não. Alright. Foda que esse mapa aqui é meio merda, né? Porque se o cara ficar dentro dessa casa aqui, vai ser complicado de usar a fúria. Alright. Vamos ver se a gente consegue achar alguém, vai. Alright, alright. É tipo a Serra do Billy, só que é um pouquinho mais fácil de controlar. Um pouquinho mais fácil. Ó, a rosa tá aqui. Ah, não deu. Cadê ela? Onde ela foi? Ela voltou? Ela tá aqui, pode crer. Vamos ativar o bagulho. Ei, noto dei. Noto dei. Vamos ver agora se a gente consegue. Não, acabou na hora. Não tô acreditando. Não tô acreditando que acabou na hora, velho. Triste vida. Mas aqui é GG pra ela. Ai, caralho. Ninguém merece. Olha só como é que é recarregado rápido. A mina tava por aqui, só que acho que ela já... Não, ela tá ali ainda. Hello, tudo bom, querida? Dá uma porradinha aí. Bati, peguei o bagulhinho dela já. Acumulo os sangues aqui. Aqui tem mais sangue. Eu não vou nela não. Vamos pegar essa aqui mesmo. Vamos pegar essa aqui. Não vamos acabar agora tão rápido também no bagulho, né, velho? Foda da PTB que demora muito pra achar a sala. O cara foi quitou, tá ligado? Aí é complicada a vida assim. A vida fica complicada assim, velho. Pega aqui, ó. Very nice. Pronto. Tá carregado o poderzinho. Não posso nem mais pegar, ó. Vamos dar um pop nesse gerador aqui de cima, então. There we go, there we go. Vem cá, geradorzinho. Bruh, velho, nice. Ok. Vamos ver, ela deve estar salvando ela ali agora, né, pela lógica. Tá? Eu vi alguma coisa, ela. Tô vendo ela ali, ó. Haha, agora. Vem cá, querida, vem cá, querida. Para, para, para. Deixa ela salvar, pode salvar, vai, pode salvar. Vai, pode salvar. Pode salvar, velho. Então, vem cá, que eu tô meio bolado contigo. Uh! Ó. Dá três porradão no chão. E ela caiu porque... Pô, ela era pra ter salva a mina lá, pra dar mais moria. Mas tudo bem, já viu moria, né? E aí, caralho. Bem legal, mano. Bem legal. É, esse negócio derruba no hit só, né? Então, se ela não tivesse machucada, ela ia cair o whatever, tá ligado? Very nice, mano. Very nice. E esse aqui era basicamente isso, mano. Tu coleta o sanguinho, o sangue do próprio Survivor, tá vendo? Eu tô usando o Lop Butch porque eu acho que... Eu não sei se derruba mais sangue com isso. Eu não tenho certeza ainda, mas... Com o tempo a gente vai descobrindo, né? Ainda é a PTB. Ainda tem muita coisa pra descobrir sobre esse killie. Algumas técnicas bem legais com ele. Mas ele é basicamente isso, mano. Tu coleta sangue. Usa o poderzinho que tu fica rápido pra cacete. E derruba os caras numa porrada só. E é basicamente isso. O ancestral da Spirit, tanto que ele ia ter até o cabelo dela, né? Bem interessante, mano. Bem legal, mano. De verdade. Muito bom esse killie. Eu gostei. Ele não chega perto de uma nurse, de um build. Da própria Spirit não chega perto disso. É meio cedo pra dizer, mas eu acho que não, tá bom? Mas ele pode ser um killer bem divertido de jogar, tá bom? Ele pode ser bem promissor. Pode ser um killer forte. Então, com o tempo a gente vai vendo com builds diferentes e tal. E nem parece que já tem três meses do vídeo do Demogorgon lá, né, velho? Caramba, você tá maluco. Mas então tá aí, gente. Eu usei dois addonzinhos bem fortes pra ele, tá bom? Tá aí a partidinha. Eu trouxe uma build bem legal que funciona super bem pra ele. Essa buildzinha tá com... Não tá com level 3 ainda, né? Mas funciona super bem essa build pra ele. Eu vou, com o tempo, testando novas builds e trazendo aqui vários vídeos com ele pro canal, tá bom? O Deone. Muito legal esse killer. Fiquei bem hypado. Foi um hype que valeu a pena porque eu gostei muito de verdade, tá bom? Esses addonzinhos aqui são muito bons pra ele. De verdade, eu gostei muito também. Então é isso, gente. Espero realmente que vocês tenham gostado desse videozinho. Foi só pra mostrar pra vocês a novidade, tá bom? Ele não lançou oficialmente ainda. Isso aqui é só a PTB, que é a Public Test Build, que só funciona pro PC, tá bom? Então só a PC consegue jogar com ele agora pra se eu não avisei aí pra vocês, tá bom? Então é isso. Espero realmente que vocês tenham gostado. Agora, quando ele lançar oficialmente, vai ter muita gameplayzinha dele aí pra vocês, fechou? Então é isso. Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí